Aquele que promete a vida eterna A todo que dê e crer É Ele quem nos guarda E que operando quem impedirá Ao guarda de Israel Amamos, ouça a nossa voz aqui Venha mais um tempo, meu Pai Vem em nós, venha a nós Teu reino Reina em nós Venha a nós Tua glória a Deus Seja o centro Seja tudo a todos nós Seja o centro Seja tudo a todos nós Esqueça toda pessoa que tá aqui É você e Deus agora Chegou no seu momento de adorá-lo Chegou no seu momento de buscar a face do Senhor Aquele que em suas mãos detém Aquele que promete a vida eterna A todo que dê e crer É Ele quem nos guarda E que operando quem impedirá Ao guarda de Israel Amamos, ouça a nossa voz aqui Vem em nós 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 Glória a Deus Seja o centro Seja tudo a todos nós Seja o centro Seja tudo a todos nós Seja a culpa a todos nós Reina em nós Venha a nós, teu reino Reina em nós, Senhor Reina em nós Venha em nós, tua glória a Deus Seja o centro Seja tudo a todos nós Seja o centro Seja tudo a todos nós Reina em nós Reina em nós